Música Bem vindos ao México do Précio Especial No programa de hoje eu vou falar mais uma vez sobre o Editora 85 Eu abri 2020 falando sobre o lançamento de Morgan Lost, Nano Catarse O projeto ainda está em andamento, só começou na verdade E agora eu vou falar sobre a última revista que foi lançada por essa mesma editora Que é também da Sérgio Bonelli Editore Que é Mister No Especial nº 4 com a história Zulu Aqui a gente tem o texto do Guido Nonita com desenhos do Roberto Dizzo E a edição que eles trouxeram é a Mister No Especial nº 5 de junho de 1990 Das Mister No Especial, Mister No Especiali para falar direito em italiano São 20 edições e a Editora 85 trouxe desde a nº 1 Está sendo publicado todos os números inéditos E é isso que causa uma certa discrepância para quem for ler A edição nº 4 já foi publicada aqui no Brasil Foi a única publicada no Brasil em meados dos anos 2000 Acho que foi em 2006, naquela revista Texa Apresenta Inclusive, num dos números da Texa Apresenta Não sei se foi o terceiro, quarto volume Mas inclusive essa revista foi a única Texa Apresenta que eu falei Aqui no canal, acho que faz uns dois anos atrás Então dá uma busca no catálogo dos vídeos que eu já lancei Que eu já falei sobre ela Na Mister No Especial nº 4, a gente tem uma história especial como nome O Jerry Drake sai do Brasil É uma das histórias... O Mister No tem várias passagens Foram 350, mais de 350 edições lançadas na Itália Aqui no Brasil, não chegou a 200 Mas existem ciclos de histórias Que eu já falei no primeiro vídeo Que eu falo sobre o Mister No, que eu apresento ele Onde inicialmente ele está no Brasil Mas depois ele contém histórias em outras partes do mundo Ele chega aí para a África Tem uma passagem grande nos Estados Unidos E essa Mister No Especial Ele vai justamente para a África do Sul Aqui perto do deserto do Kalahari Inclusive tem a primeira página É um mapinha dessa da África do Sul Com os principais localidades Lembrando que esse mapa é da década de 50 Então alguns países mudaram completamente A África Sul do Sul-Leste não existe mais A Rodésia também não Moçambique está um pouco diferente Dessa conformação que a gente tem hoje E além dessa viagem Dessa deslocamento espacial Ele também tem um deslocamento temporal na história A revista tem 148 páginas E as primeiras 20 vão servir para contextualizar o local Jerry Drake está com uma pesquisadora Indo ver os restos, o cemitério de uma batalha de 1879 De uma importante guerra da África do Sul Entre Zulus e ingleses Inclusive essa primeira batalha Essa primeira grande guerra anglo-zulu Ela foi vencida pelos Zulus Mesmo com armamento completamente discrepante Os Zulus tinham um número muito maior de soldados Mas eles não tinham armas muito poderosas Como os ingleses que tinham gatlings nessa época Aquela metralhadora giratória Que você vai girando e são vários caminhos Uma das primeiras metralhadoras que Faziam um massacre Generalizado No entanto Por causa dessa diferença numérica De pessoas participando da guerra E de um pouco de estratégia Dos Zulus conhecendo o próprio terreno Eles acabam vencendo essa primeira batalha Com várias mortes Durante a história Eles chegam a falar sobre quantos mortos teve a batalha São 1.254 soldados 822 europeus 432 ajudantes Indígenas que trabalhavam Para os escravos Trabalhavam para os ingleses E talvez 6 ou 7 mil Mortos entre os Zulus Dentre os 20 mil que participaram da batalha Foi um massacre Foi uma destruição generalizada De uma população Por uma guerra Sem sentido Se é que alguma guerra tem sentido Não estou dizendo por parte dos Zulus Na verdade eles estavam tentando Proteger seu território Do avanço destruidor Expansionista Desses Que são chamados Acabam sendo chamados depois Com o tempo de colonizadores Na verdade são assassinos Destruindo A terra das outras pessoas Chegando nesse cemitério Então o Jerry vai dar um passeio Para conhecer o local E ele não ouve a sabedoria das pessoas Que moram lá E não colocam chapéu Pega uma insolação violenta E acaba Alucinando A história toda se passa Em 1879 No período da batalha Ou momentos antes da batalha O Jerry Drake vai participar Desse conflito Mas Não é segredo para ninguém Ele não viaja no tempo Os leitores de Mr. No Sabem que as histórias do Mr. No Elas são muito mais realistas Que outros como Matinister ou Dylan Dog Que poderiam ter essa Essa viagem Ou até mesmo os Aguars O Mr. No É pautado muito mais Num realismo Até um realismo histórico E para fazer essa Esse debate Com essa guerra De 1879 A gente vê O Mr. No Viajando Entre aspas No tempo Através dessa Alucinação Um momento antes O primeiro quadrinho Que ele aparece É ele fechando o livro Que ele estava lendo Sobre a guerra Então ele estava Bastante contextualizado Junto com as conversas Que ele teve Com essa pesquisadora Ele sabia bem O que ia acontecer É bem interessante Que ao longo dessas 20 primeiras páginas Também Que existem várias críticas A A esses conflitos bélicos Que existem Através do tempo Críticas ao expansionismo As nações europeias Que ao longo dos séculos Destruíram culturas Nos mais diversos territórios Seja ele na África Na Ásia Na América Quando a gente pega O Jerry Drake Conversando com essa pesquisadora O Jerry Drake Participando de alguns conflitos Embora ele seja Contrário Ele tenha cansado Da guerra Depois de participar Da segunda guerra Da guerra da Coreia E tal Ao ler O relato Da batalha Ele começa A se questionar Se os Zulus Não poderiam ter Tido um outro Tipo de estratégia E tal Parece até que ele Gosta Ele gosta De uma história militar De pensar em estratégias Que poderiam ter acontecido O espírito Pacifista Do personagem Ele fica meio apagado Pela empolgação Do que ele estava lendo Quando ele é jogado Para 1879 Ele vive As batalhas Ele vive o massacre Ele vive toda A ganância Dessa Dessa população Desses Desses ingleses Invadindo o território Africano A mente Do Do Mr. No Começa A entender direito O que que é essa guerra O que que ela representou Para todo Para toda uma população Para todo um território Isso Falando dos mortos De todos os lados A gente tem Os ingleses Nessa expansão inglesa Massacrante Mas E o Com o Zulus Como vítima Tentando só se defender Morrendo várias pessoas Mas Existem soldados Também do lado Dos ingleses Que morreram Porque estavam recebendo Ordes Porque estavam dentro Fazendo parte De um exército Que não necessariamente Ele tinha escolha De participar ou não Ao longo da história A gente vê Esse massacre acontecendo Ele alucina Com amigos Que ele tem Como o SS O Dana Que aparecem Não sendo necessariamente Eles Embora o O Mr. No Acredite que seja Essas pessoas morrem Ao longo da história Então ele perde Esses amigos Ao longo das Batalhas E às vezes De modo completamente Besta Em discussões Dentro do mesmo Do mesmo grupo Dentro do exército Inglês Os ingleses se matam Inclusive a representação Da guerra Através Do general Jerry Custer Ele foi Um dos Uma das principais Figuras Da história Norte-americana Que morreu Numa batalha Que ficou Se propagou Ao longo da história Tem muita gente Que acha que o Jerry Custer É um grande De um herói Mas o Mr. No Coloca o Jerry Custer Justamente como Um vilão Ele transforma O Jerry Custer Num vilão Ou pelo menos Ele Ao longo da Da história A gente vê Que o Jerry Custer Na verdade É um vilão Em busca de glória É muito divertido Como o Guido Norita Ele trabalha Essa história Azuluz Falando que a guerra Né No fim Sabe aquela coisa Quem vence a guerra Que domina a narrativa Os povos Vencedores Acabam diminuindo Os povos Perdedores Como se eles fossem Menos importantes Menos inteligentes Menos relevantes Na grande História Justificando As batalhas Justificando Os acontecimentos Justificando A carnificina Isso passa Para os livros Escolares Isso Passa Para todo Um Imaginário coletivo De nação Como se a nossa Nação O nosso país Ele crescesse Em cima De um De um ideal De um ideal De liberdade E tal Quando na verdade Como a gente vê No próprio Brasil Tantas batalhas E revoltas Que ocorreram Ao longo da história Que foram simplesmente Destruídas Destruídas Matando as pessoas E destruídas Na memória Da população Como se Esses conflitos Fossem menores Irrelevantes Bem A história Também mostra Essa arrogância Dos norte-americanos Que sempre Comparam Qualquer batalha Com As batalhas Que ocorreram No seu território As batalhas Que eles participaram Colocando pesos Colocando Não Mas nos Estados Unidos Ela foi muito mais importante Ou foi As pessoas envolvidas Eram mais inteligentes Então elas Tinham mais Faziam mais sentido As derrotas Se fizesse dessa forma Eles não teriam perdido E isso é questionado Eu acho que Puta Numa época Agora Início do ano Ok O mundo nunca teve Em paz necessariamente Mas nesse início do ano A gente está Vendo Esse conflito Entre Os Estados Unidos Mais uma vez Contra o Irã Acertando O Iraque Está envolvido No meio Várias nações Europeias Também estão Estão se envolvendo A panaquice do Brasil Fazendo comentários Completamente idiotas A favor De uma guerra A favor de uma ideia belicista De um outro idiota Que é o governante Dos Estados Unidos Apoiando Essa rede de apoio Completamente imbecil Completamente idiota Idiota A história Ser lançada Isso aqui No início do ano É muito interessante Porque vai questionar Justamente a guerra Vai questionar Esses Esses governantes Povos Que são subjugados E são os primeiros A serem Colocados na linha de frente A gente tem uma metralhadora De críticas Que são muito bem Embasadas Quebrando a narrativa Em alguns momentos Com intervenções pontuais Para dar aquela Aquele Um pouco de humor Para não deixar o texto Tão pesado Com os galanteios Do Jerry Que eu acho Que esses galanteios Alguns Eles estão Para a nossa época Para 2020 Eles estão Bem Um tanto quanto pesados Mas enfim É É uma história É uma história relevante Se você não lê Mister No Se você Não leu Nenhuma revista As histórias da Bonelli Como eu digo sempre Elas são Elas são entendíveis Dentro da própria revista Do próprio volume Então Se vocês querem Alguma coisa relevante Nesse início de ano Sobre guerra Uma mensagem pacifista Justamente O Mister No Termina Com um Um monólogo É Muito Muito interessante Muito tocante Falando que O General Custer Ele Ele ainda vive O General Custer Ainda está vivo Ele continua vivo Em cada exército Do mundo Muda continuamente De aparência E de nome Mas ele é o espírito Da guerra O espírito Que nunca morre O espírito Da busca Pela glória Através da morte Das outras pessoas Enfim É uma história Que não poderia Acho que ter Sido lançado Num momento melhor Mas eu esperava Que esse momento Não tivesse Tão Tão em voga Atualmente Enfim Enfim Essa história De Zulus Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinam o canal Assinam o Chapéu do Presto Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio No Instagram Eu falo sobre filmes e séries Me sigam lá no Chapéu do Presto No Facebook E comentem aqui Se vocês leram Se vocês não leram Compartilhe o vídeo Também Que vai ajudar Bastante Compartilhe o vídeo Desse Zulus Em especial Para esse momento Bélico Que a gente está vivendo Mais uma vez E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos